Olha gente, uma criança de dois anos morreu após ser picada por um escorpião. Esse caso foi em General Salgado. O Vitor Moretti ao vivo tem os detalhes pra gente. Bom dia, Vitor. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Como você disse, um caso muito triste, uma criança de apenas dois anos de idade. Esse caso aconteceu ontem à noite no distrito de Prudence e Moraes, em General Salgado. A criança, depois que ela foi picada pelo escorpião, chegou a ser socorrida com vida, encaminhada até a Santa Casa de Votuporanga, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. A Prefeitura informou por nota que neste ano já foram notificados 42 casos de acidentes com escorpiões na cidade. Dois casos graves também já foram registrados e esta foi a primeira morte. A Vigilância Epidemiológica está realizando a investigação, o levantamento de todos os dados e disse que seguiu todo o protocolo ali do Ministério da Saúde para esse tipo de situação. A Prefeitura também lamentou a morte da criança, disse que está prestando toda assistência aos familiares e vai intensificar o trabalho de prevenção e orientação com a população. Nós não conseguimos ainda levantar o horário do velório e também do enterro dessa criança porque o corpo ainda estava no Instituto Médico Legal. Mais uma morte por picada de escorpião na região. Ficou alerta, né, Casa Grande? Exatamente. Ficou alerta. Essa é o primeiro do ano em General Salgado, mas já registramos outros em cidades da região. Obrigado pelas informações, Vitor. Bom dia.